Oi gente, no vídeo de hoje, carta da semana, previsões para todos os signos, mas antes de mais nada, solta a vinheta. Vamos começar então com os signos diários e vamos ver como que vai estar a semana de vocês. A primeira carta do jogo é a carta da cruz. Infelizmente não vai estar uma semana muito boa, porque a cruz ela fala de algumas depressões, de algumas dificuldades, de você sentindo alguns pequenos empecilhos. É como se você vai sentir que as coisas não vai estar batendo do jeito que você realmente planejou essa semana. Então não é uma semana muito para estar fazendo planos, é uma semana para vocês estarem vivendo cada momento. Fala que vocês vão estar martilizando um pouco as coisas, parece que tem coisas que vocês vão estar um pouco incomodados, mas é uma carta que fala, não faça planos, viva cada momento. Não vai ser uma semana muito boa, mas vai estar dando para viver normal, mas com algumas dificuldades, mas vai estar dando para encarar, tá bom? Esse é o maior cuidado que eu peço para vocês terem. Bom, e agora o signo de touro, os trevos. Semana de boa sorte, semana muito boa, que fala de boa sorte, de entrada de dinheiro. Quem quiser jogar algum joguinho aí na loteria, aproveita. E é uma carta que fala de bom senso, então o importante é vocês essa semana estarem bem administrados, com os próprios progressos e objetivos, para que as coisas assim comecem a fazer sentido e a bater do jeito que vocês realmente planejam. Semana maravilhosa, com certeza tem tudo para as coisas darem certo. Boa sorte! Bom, e agora o próximo signo, o signo de gêmeos. A casa, semana boa, a carta da casa, ela é uma carta que fala das coisas começando a dar certo. Então é uma carta que fala das coisas dando certo, das coisas começando a fazer sentido, das coisas batendo, das coisas começando a ter mais lógica para você. Só que é uma carta que fala só para vocês estarem mais reservados, isso é importante. Estejam mais reservados para você realmente conseguir ver melhorias e mudanças para os seus caminhos. Para que as coisas assim, então, comecem a sair do lugar e prosperem para vocês, tá bom? Mas é uma carta muito boa para quem está resolvendo problemas de casa, vai ser uma semana muito boa para estar sendo concretizado e resolvido. Bom, e agora o próximo signo, o signo de câncer ou urso, semana negativa, gente. Toma cuidado com a inveja, com a falsidade, principalmente toma cuidado com as coisas que, tipo assim, vocês já desconfiam. A intuição vai estar muito alta esses próximos dias, você vai estar com aquela sensação de pressentimento ruim, das coisas meio estranhas, onde vocês podem ter certeza que não vai ser uma semana de muitos amigos, vai ser uma semana que vocês têm que tomar cuidado com a inveja e com a falsidade. Porque os inimigos vão estar observando você essa semana, tomem cuidado, viu gente? Bom, e agora o signo de leão. A carta da limpeza, semana boa, porque a carta da limpeza, ela fala para vocês se libertar de energias ruins, se limpar de coisas negativas, acendem incensos na casa de vocês ou até mesmo no lugar de trabalho, se forem empreendedores. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo um banho para cada signo. Então, para o signo de leão é importante, se vocês quiserem tomar algum banho, pode tomar. Eu até indico um banho específico para estar ajudando a melhorar um pouco a vida e a saúde espiritual de vocês, que é o banho de chamate. Pode ajudar bastante a dar uma boa melhorada. Pode tomar ele do pescoço para baixo, ferve ele, coa, igual chá mesmo, sem açúcar, e joga do pescoço para baixo. Vai ajudar bastante a dar uma melhorada e dar até uma certa aliviada nas tensões do dia a dia. Bom, e agora o próximo signo, o signo de virgem. A carta do Mactube. Semana boa. A carta do Mactube é uma carta que fala das coisas começando até clareza. Então, com certeza vai ser uma semana boa para os negócios e semana boa para estar planejando o seu futuro. É uma semana que tem tudo para a sua semana ser maravilhosa e as coisas começando a fazer sentido com aquilo que você deseja. É uma carta muito boa. Então, eu tenho certeza que essa semana, você estando organizado, tudo vai começar a fazer mais sentido e assim as coisas, com certeza, vai ter muito mais lógica para você. Então, é uma semana que tem tudo para as coisas correrem muito bem. E agora o meu signo, o signo de Libra, a âncora. É uma semana que fala para a gente centralizar os nossos objetivos. Foco, força e fé. É isso que essa carta pede para a gente ter. É uma semana que a gente tem que observar bastante, economizar nos gastos e ter mais força. Focar é o essencial. Então, é uma semana que fala para a gente ter foco. É uma semana boa que tudo vai correr bem. A gente só precisa centralizar os nossos objetivos. É isso que eu lhe aconselho. Tá bom? E agora, o próximo signo, o signo de Escorpião. A carta do Cavaleiro. A carta do Cavaleiro é uma ótima semana. A carta do Cavaleiro fala muito da presença de vocês correndo atrás do progresso. De chegando coisas novas. De chegando coisas, assim, diferentes. Coisas começando a ter mais graça. Mais desejo. Mais vontade. É uma semana ótima, gente. Tem tudo para as coisas correrem muito bem essa semana. Semana de vocês correrem atrás dos próprios objetivos. Mas que também vem notícias boas para vocês de antemãos. Com toda certeza, vem também. Bom, e agora, o signo de Sagitário. A igreja. Semana muito boa. Porque a carta da igreja, ela fala para a gente ter fé. E fala também para vocês irem na igreja, irem à missa. Se apegar mais à espiritualidade de vocês. É importante. Quanto mais vocês se apegarem na espiritualidade de vocês, melhor vai ser. As coisas vão começando a acontecer. Você vai tendo mais esperança. Você vai se livrando da depressão. Então, é uma semana maravilhosa. Que tem tudo para as coisas darem certo. E é uma boa semana para vocês estarem na igreja. E também estar fazendo orações. E se conectando com a espiritualidade de vocês. Dentro daquilo que vocês acreditam. Tá bom? E agora, o próximo signo. O signo de Capricórnio. A carta da serpente. Semana ruim, viu gente? Toma cuidado com falsidade. Com inveja. Toma cuidado com o mau olhado. Evite expor a sua felicidade. E evite expor aquilo que está dando certo. Tudo que está dando certo. Silêncio. E tudo que vinha a dar certo. Silêncio. Porque é uma carta que fala de inveja. E de alguns atrasos na sua vida. Que possa vir por causa da inveja e do olho grande. E toma cuidado para vocês não darem a língua nos dentes, viu? Vocês podem acabar falando mal de alguém. E depois isso se virando contra vocês. Toma cuidado. E óbvio, ao contrário também disso. Toma cuidado para não se meter em fofocas e confusões. Tá bom? E agora, o penúltimo signo. O signo de Aquário. Semana muito boa. Semana de dinheiro. A carta da fortuna fala de entrada de dinheiro. Fala das coisas começando a dar certo. Fala das coisas saindo do lugar. Fala das coisas melhorando. Das coisas começando a fazer mais sentido. Das coisas correndo bem. Então, é uma semana maravilhosa, gente. A carta da fortuna, ela fala das coisas dando certo. E das coisas dando uma boa melhorada para vocês. Então, com certeza, essa semana tem tudo para ser propícia para a prosperidade. Quem sabe aí alguém não vai receber o décimo terceiro. Então, as coisas tem tudo para ser muito boa para vocês. E agora, o último signo. O signo de peixes. A carta da criança. Semana boa que fala de bênção. Então, é uma semana boa para vocês estarem se abençoando. Indo na igreja. Cuidando da espiritualidade. Semana para vocês abrirem os olhos. E não serem tão inocentes. Porque a carta da criança fala que em alguns momentos vocês podem ser tão inocentes. Ao ponto que tem hora que vocês vão sentir assim. Nossa, mas o meu lado boa virou meu lado boba. Porque eu estou sendo boba das pessoas. Então, é importante que vocês tenham esse cuidado essa semana. E é uma semana boa para estar aproximando também da família. Para ter uma melhor relação. Uma melhor estabilidade familiar também. Bom, então é isso. O vídeo de hoje. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. Curti muito o meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo.